Vem Carol, vem, vem, vem Carol, vem, 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 vem Carol Oi amadinhos, tudo bom com vocês gente? Espero que sim Gente, hoje eu vim aqui reproduzir essa make Gostaria de verdade que vocês, olha, já olhassem essa pessoa dessa cara, dessa face Que eu estou de saída e o negócio está com pressa Então já deixa o seu like, meu amigo, aquele like, amigos e vocês, tá bom? Então hoje eu vim fazer uma make da Carla Beatriz Que foi uma das que vocês colocaram no último vídeo Espero que vocês gostem Agora vamos seguir essa maquiagem que vai ser narrada, tá bom? E o resultado é esse Então bora pro vídeo Então minha gente, estou aí com a sobrancelha pronta, tudo ok Agora bora continuar essa make Primeiramente eu vou usar a base, essa é a minha base da Ruby Rose Vocês já sabem, vou passar ela por todo o meu rosto Bora espalhar essa base aí, bem espalhadinha Vou aplicar assim direto no rosto mesmo Porque eu vou depois passar o pincel Prontinho, agora eu vou passar o corretivo Esse é o meu da Naked, também da Ruby Rose Eu vou aplicar assim como ela aplica também, abaixo dos olhos Fazendo um triângulo, clareando o nariz Os pontos que eu sempre faço Então bora fazer aí Passar esse corretivo por todas as partes que eu gosto de clarear Agora eu vou vir com essa paletinha aí da Ruby Rose também de corretivo Em creme E eu vou passar em toda a minha pálpebra pra poder neutralizar E também usar, ser também como fixador, né Pra sombra que vai vir Gente, estou parecendo um fantasma agora Mas daqui a pouco vai melhorar Agora eu vou usar essa paleta minha aí de sombra 3D da Louis Ancy Quase que eu não uso, gente Porque ela é 3D, é muito difícil de usar Mas eu vou usar ela Vou pegar esse tonzinho aí de rosinha Como se fosse um puxadinho pro salmão E eu vou passar por toda a minha Pelo cantinho da pálpebra E vai marcando já o côncavo É isso que eu vou fazer com essa sombra aí Meio salmão Bora pra achar Bora caprichar No esfumado Prontinho, agora eu vou vir com esse tom aí De um rosa puxadinho pro vermelho E vou marcar o cantinho do olho Assim como ela faz Já puxar um pouquinho pro côncavo também Pra tentar que eu vejo o que eu vejo que eu passava Certinho Agora eu venho com essa paletinha, amigas Vocês estão cansados de ver da Belle Angel Vou pegar esse marrom um pouquinho mais quente Tá vendo? E vou passar ele por cima do primeiro rosinha Que a gente passou Pra ele dar um acabamento melhor No final dessa sombra Então eu só pego e passo ele aí No finalzinho Prontinho Agora eu vou vir com essa sombrinha clarinha E vou passar lá abaixo da sobrancelha Pra clarear essa parte da arqueada da sobrancelha Isso é bom que disfarça também os pelinhos Que vão crescendo Prontinho Prontinho Agora eu vou vir com essa paletinha minha De iluminador Eu vou pegar esse cantinho aí Ela usa uma sombra iluminadora Mas eu preferi usar iluminador mesmo, tá? Eu vou usar esse daí Que é meio dourado Meio dourado Vai sair toda a minha parte Agora eu vou voltar com essa paletinha Vou pegar esse verdinho Sabe? Esse verdinho meio água Vou passar abaixo dos cílios Assim como ela faz também Essa parte de baixo dos cílios inferiores Vou marcar com essa sombra verde Prontinho Agora eu volto com o iluminador E agora eu vou pegar ele Vou marcar ele abaixo da sobrancelha também Pra já dar aquela iluminada também Abaixo da sobrancelha A gente clareou Agora a gente ilumina Pronto, agora eu venho com o delineador Ela faz um delineado bem fininho, tá bom? Então a gente vai tentar fazer igual, né? Tentar, né, gente? Porque é difícil Pensa no caso de feixe Agora eu venho com essa máscara de cílios da Ruby Rose Que eu estou amando E vou passar nos meus cílios Tanto superiores quanto inferiores Passando, preparando eles Pra gente vir com os cílios postiços Agora eu vou vir com meus cílios postiços Pra gente colar isso daí, né? Que é aquela dificuldade A gente faz toda a diferença Vocês vão ver, ó Olha um olho e o outro Agora eu passo a máscara Pra juntar os meus cílios com Com os artificiais Sempre gosto de fazer isso Agora eu venho aí com o meu contorno E vou, com a permessa Eu deixo bem marcada assim Depois eu vou esfumando, tá bom? Prontinho Agora, gente Essa parte ela não faz Mas eu gosto de fazer Vou pegar esse pó transbústico E vou aí passar de baixo Onde eu passei o corretivo Pra não cartelar Porque eu tenho linhas bem finas Debaixo dos olhos Então eu gosto de fazer isso Pra selar Muito bom Agora eu vou vir com o blush Vou usar esses dois aí Misturado desse da palitinha Agora eu vou vir com esse batom aí Escurão Que eu adoro, gente Eu amei quando eu vi Que ela usa batom escuro assim Na minha Agora pra fechar esse batom E aí eu esqueci De passar iluminador, gente Então, bora passar agora Então eu venho aí Passando iluminador Esfumo Vou passar na pontinha do nariz Também que eu gosto Simples assim Gente, a câmera da pessoa descarregou Então bora finalizar aqui mesmo Então, gente É isso que eu tava falando Se vocês gostaram Vira ficar um pouquinho parecido com a dela Só clicar no gostei Quer dizer, você vai ter clicado, né? Então, se você gostou Já coloca aí embaixo No nosso próximo hashtag Café Smake De quem que vocês querem Que eu venho reproduzir, tá bom? Então, um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí